Ueba! Olha aí um novo vídeo saindo, galera. Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Vamos à página do Ervanarium falar sobre as indicações do bordo do Chile, de uma forma onde a gente vai aplicar os conceitos de tempo e veículo, para você, de alguma forma, conseguir ver como é que o Ayurveda pensa. Então, está lá. Indicações de uso interno do bordo do Chile. O primeiro deles é a intolerância à gordura. Então, quando é que a gente tem um momento onde o nosso corpo está suscetível a essa planta ter esse efeito? Principalmente quando a gente está na fase pítada de gestão. Então, para o bordo ter esse efeito de intolerância à gordura, para fazer com que a gente tenha uma capacidade melhor de atuar sobre o fígado, a gente tem que atuar com ela quando o fígado está aceso. Isso é principalmente uma hora, às vezes uma hora e meia, alguma coisa assim, depois do almoço. Então, todos esses três ou quatro primeiros que estão lá, intolerância à gordura, síndrome pós-hepatite, hepatite crônica, todas essas coisas estão muito relacionadas ao fígado. E aí, o que a gente faz? A gente melhora um pouco a acne do fígado e uma das coisas que eu passo com frequência para as pessoas, o resultado é bem legal, é você faz o chá de erva doce, ele fervido, deixando um tempo lá fervendo. E depois você põe a folha do bordo quando você desligar e deixa aquilo agafado. Aí você deixa aquilo, como é que você toma? Você toma uma quantidade pequena, intervalos curtos, para você, durante a próxima hora, mais ou menos de uma hora, duas horas depois do almoço, você está ainda com o teu fígado ativo. E você está mandando a mensagem para ele no momento onde ele está disponível para ser alcançado. A Ayurveda tem muito esse conceito de conjuntos sistêmicos fisiológicos, que a gente chama de xerotas. Em determinado momento que o xerota está ativo, você consegue, digamos, encostar nele. Quando esse xerota está inativo, você pode mandar o que ele precisa, só que a porta está fechada, o correio não está funcionando. Ok? Bom, então continuando. Digestão lenta e na petência, diarreia por maior absorção dos alimentos. Vamos parar aqui. Digestão lenta e na petência vão estar relacionados relativamente mais ao estômago do que prioritariamente ao fígado. Ok? Então, nesse sentido, o estômago funciona melhor no início da refeição. Então, uma pessoa que está com esse sentido, em vez de tomar um chá de boldo com erva doce uma hora depois da refeição, vai tomar um chá de gengibre com boldo de manhã, uma, duas horas antes da refeição. Ok? Porque o gengibre vai estar tendo um efeito estimulante. Isso vai fazer com que o efeito do boldo seja um pouco diferente de como ele vai estar agindo. Certo? Então, ele vai fazer com que o viria do boldo, que é frio, o gengibre tenha um viria quente. Tá? A horaça, que é amargo do boldo, com a horaça predominantemente picante, adstringente do gengibre, vai fazer com que ele seja estimulante do águia. Ok? Aí, provavelmente, isso vai ser usado para pessoas mais de constituição, barra, desequilíbrio, carfe e pita. Uma pessoa de constituição muito vata fica tomando chá de gengibre com boldo, ela vai desaparecer da terra. Porque a gente tem os três raças que são contrários ao vata. Amargo, adstringente e picante. Ok? Estamos juntos até aqui? Gengibre e boldo, nesse sentido, a gente está fazendo combinações simples, caseiras. Ok? Aí, por exemplo, se a questão é mais de que a pessoa sente um empachamento com formação de gases, talvez o cominho funcione melhor do que o gengibre. Se a pessoa está se sentindo mais intoxicada e, digamos assim, muito letárgica, o gengibre tem um efeito maior de digestão de ama, que é uma das características chamadas ama-pachana, onde gera e ama. O cominho tem uma capacidade mais de dípana, que é de estimular o processo digestivo. Todas essas coisas são consideradas carmas das ervas, como está naquela série lá do Ervedo Mais Saúde 3. Ok? Bom, cada atributo, cada guna, de alguma forma, está associado a um karma. Mas, às vezes, por exemplo, quando você pega o gengibre seco e o gengibre fresco, eles têm características diferentes. Porque, quando você pegou o gengibre e secou, ele ficou mais picante e penetrante. Quando o gengibre está fresco, ele está relativamente mais doce em relação a quando ele está ressecado. Ok? Bom, aí vamos lá, vamos adiante. Diarreia por má absorção dos alimentos. Uma pessoa que está com a questão da absorção dos alimentos, às vezes, isso acontece principalmente umas duas, três horas depois da refeição. Tá? E a diarreia é um fluxo intenso dentro de um sistema fisiológico. A gente precisa do sabor adstringente para fechar isso. Ok? Então, se a gente botasse isso com alguma coisa um pouco mais adstringente, por exemplo, alface. Alface é uma coisa adstringente. Tá? A pessoa tomasse um chá de bordo com alface, umas duas, três horas depois da refeição, ele teria o efeito de diminuir o fluxo do intestino. Porque o efeito do adstringente é um efeito estambana. Ele bloqueia, não é aquele bloqueio, ele diminui a velocidade de funcionamento dentro daquele sistema. Tá? A gente está ainda só falando do bordo, mas você está, de alguma forma, aprendendo como é que se pensa a partir dessas, sei lá, 40, 50 indicações com um ayurveda relativamente caseiro. Ok? Evita a formação de cálculos biliares. Então, para você evitar a formação de cálculos biliares, você vai ter que ter alguma coisa que seja mais profunda, que vá mais fundo nos tecidos. E uma coisa que o ayurveda usaria, digamos assim, classicamente seria ou a pimenta do reino indiana, que é o pipali, o piperlongo. A gente, o nosso pimenta do reino é o pipermigro. Assim, não é a mesma coisa, mas... Ou o gugulo, que também é uma erva, que é uma resina que é usada para fazer com que as coisas cheguem em tecidos mais profundos. Você só ficar tomando chá de bordo para evitar a formação de cálculos biliares, mas aquilo não vai ser muito efetivo como chá de bordo per se. Entende? A gente precisa combinar aquilo com algum veículo que ajude ele a... Ou que esse veículo seja muito entrópico para o fígado, por exemplo. A babosa tem uma característica muito forte de tropismo em relação ao ractavarras girotas, que é onde o fígado está inserido. Então, se você tomar esse bordo, que você processou ele de uma maneira onde... Aqui eu não vou entrar em questão do como processar isso, porque aí já é uma outra questão, mas... O ponto é, se você eventualmente misturar babosa, bordo e pimenta do reino, a chance de você conseguir ter um efeito interessante nesse aspecto do cálculo biliares é razoável. E com que horas que você vai tomar isso? Possivelmente antes de dormir, porque isso tem efeito de desintoxicação mais intenso. Recuperação de doenças crônicas e prolongadas. Bom, essas doenças crônicas e prolongadas, a princípio, devem ser doenças de intoxicação do fígado. Porque, a princípio, uma coisa como o bordo, ele não recupera nada, ele limpa. E, para ser isso, é uma questão de, normalmente, usar de manhã com frequência. Então, por exemplo, aquele rádio dracumari, que é uma pílula de cúrcuma e babosa, que eu uso com frequência, tem vídeo meu disso, etc. Se você, eventualmente, misturar nessa preparação um pouco de bordo, isso vai deixar com que esse rádio dracumari seja mais voltado para atuar no fígado. Ok? Se você, por exemplo, usar a cúrcuma com o bordo. A cúrcuma tem efeito muito grande sobre o plasma. E também com, digamos assim, nosso sistema onológico. Então, tem ali cistite. Todo tipo de inflamação, infecção, etc. Uma mistura da cúrcuma com o bordo terá um efeito interessante nesse sentido. Aí, de novo, cada caso é um caso. Aprender a questão desses... São, no geral, considerados 13 calas. 13 momentos onde uma mesma erva vai ter um efeito diferente no corpo. E, além do momento onde você vai estar colocando. E, também, com quem que ele vai estar colocando. Porque o com quem é, tipo, quem vai dirigir ele para determinado sistema fisiológico no nosso corpo. Ok? Existe também o como você vai dar aquilo. Por exemplo, se você dá uma erva que a pessoa fica comendo durante a refeição de pedaço em pedaço, um pouquinho em pouquinho, por exemplo, você põe aquilo no arroz, sei lá, ou qualquer coisa assim. Você põe no chutney. Isso tem efeito diferente se você comer no início da refeição, de uma vez só, antes de comer tudo. Ou se você come no final da refeição, junto de outras coisas verdes. Então, suponha que você vai fazer um chutney. E aí, no chutney, você bota bordo. E, durante o bordo, durante o chutney, você está comendo durante toda a refeição. Esse tipo de coisa que você come durante a refeição, de pouquinho em pouquinho, ajuda muito a você ter um processo intenso no pranavaio. Ou seja, na cabeça da pessoa. Então, uma pessoa que está com uma dor de cabeça muito pita, comer um chutney que tenha bordo, vai ajudar isso a chegar na cabeça. Entende? Então, assim, a gente, sei lá, dos 40, não sei quantos que tem ali indicações do uso do bordo, a gente falou de 5, 6, sei lá. Mas ainda teria muita coisa pela frente. Mas a ideia aqui é, basicamente, mostrar um pouco sobre como essas coisas podem ser direcionadas. Por exemplo, retenção de líquido. Retenção de líquido, a centelha asiática tem um efeito diurético. Tem uma erva na Ayurveda que a gente chama de punarnava, que também tem esse efeito diurético. A cavalinha também tem efeito diurético. Se você fizer um chá de centelha asiática com bordo e botar um pouquinho de cavalinha e cavalinha, no geral não é muito bom você ficar botando uma quantidade grande o tempo todo. Porque tem efeito muito intenso diurético. E você tomar isso de manhã, no momento que você está mais inchado, ou no final da tarde, onde eventualmente o teu pé ficou inchado, isso vai ter um efeito interessante diurético no teu sistema. Então, basicamente, a gente no Ayurveda pensa uma erva como um boneco. Ele tem certas características, mas a forma como você veste e a forma como ele interage com outros bonecos faz, digamos assim, dessa Barbie uma multifacetada. Você comprou lá a Barbie, o bordo, etc. Mas se você vestiu ela de esportista, ou se você vestiu ela de princesa, relativamente ao mesmo bordo, mas as ações que ele vai estar tendo, o karma, é muito, digamos assim, refletido pelo como você está, digamos, preparando aquela prana, aquela erva, para conversar com o teu sistema. Certo? Então, a centelha asiática, ela tem uma propriedade mais voltada ao atributo do espaço. Isso normalmente dá um sabor amargo a ela, mas eu acho que a centelha asiática também tem alguma coisa de doce ali. Mas ela predomina o sabor amargo. Então, por exemplo, se você pegar a centelha asiática e fazer no xarope, onde tem muito açúcar e tem, eventualmente, gui, aquilo vai levar para o cérebro. A centelha asiática é chamada de mandu caparne e ela é uma das ervas consideradas media, ou seja, regeneradoras, nutritivas para o cérebro. Se você pegar a centelha asiática e misturar ela com punarnava ou com tribulos terrestres, que é uma coisa que a gente consegue no Brasil e tem esse efeito diurético bastante forte, você vai ter um efeito extremamente diurético da centelha asiática. Ok? Então, quando a gente olha essas indicações, digamos assim, da naturologia, isso tudo é verdade e isso tudo, de alguma forma, também não é verdade. Certo? Porque aquela erva só vai ter aquela ação se ela for preparada para agir daquela forma. Se ela, digamos assim, tiver uma barba vestida de tenista, ela provavelmente não vai entrar no castelo da princesa. Certo? Então, esse conhecimento de como misturar as ervas e de como fazer com que elas entrem em um horário certo é toda uma, digamos assim, formação ayurvédica específica de farmacologia, etc. Dá para a pessoa passar a vida inteira só estudando isso para, digamos assim, ter mais conhecimento. Mas essas ervas mais, digamos assim, caseiras, centelha, fenogrego, bodochile, cúrcuma, cominha, tanchagem, que a gente citou antes, elas são ervas que ao longo do tempo a gente pode ir aprendendo a manejar. Certo? Mais importante do que conhecer 50 ervas, mal, é você conhecer relativamente 10 ervas bem. O que você pode fazer com o cominho? Como é que o cominho pode te ajudar? O que você pode fazer com a babosa? O que a babosa pode te ajudar? Porque na prática, além do aspecto teórico e, digamos, perfeito da coisa, tem um aspecto prático e pragmático de você ter disponibilidade daquilo, daquilo dá para pagar, etc. Então, no Ayurveda, a gente tem todo esse, digamos assim, arcabouço teórico, etc. Mas não dá para a gente ficar só contando com chatávara ou ashwagandha, ainda que hoje em dia essas coisas sejam relativamente mais fáceis de importar. A maca, o marapuama e o açaí, eles têm propriedades relativamente parecidas com essas coisas e quando você aprende a olhar ayurvedicamente, você consegue ver que toda a natureza, de alguma forma, é possível de te ajudar terapêuticamente. Deseja marcar seu atendimento? namastê.tiago.com namastê. E aí E aí